E esse aqui é mais um vídeo que nos deixa com dúvida sobre o jabuti. Ele nada ou não? Segundo as pesquisas da internet, ele não nada. Esse aí, ou ele está com alguma coisa embaixo dele para ele poder flutuar, não sei, alguma coisa estranha aí para poder realizar a filmagem desse vídeo, ou realmente ele se adaptou ao meio ambiente para poder sobreviver, ele teve que aprender a flutuar, a nadar. Mas você não deixe o seu jabuti dentro da água, principalmente se a água for profunda, onde ele pode se afogar e morrer. Olha, ele está agora saindo do riacho, onde esse vídeo está aí postado na internet, onde vocês podem também estar acessando, mas o aconselhamento é que não deixe o seu jabuti na água, só que eles são animais terrestres.